Oi, eu sou o Velhote! Oi, eu sou a Tia Graça! E estamos aqui no canal Velhote e Tia Graça! E hoje, galera, nós iremos fazer o desafio Não pise na piscina errada! São cinco piscinas e cada um tem uma coisa diferente. Tem uma que é muito, tipo, gelatina, que quando pisa gruda, tem slime, bolinha de piscina, aqui tem espuma colorida e bolinha de sopú. Aí a gente vai pegar a venda, vai ter que... Aí eu vou girar, ou minha mãe vai me girar, e ter que pular na piscina. Pode ser que grude os pés sujos e depois a gente tem que acertar que piscina a gente pulou. Se acertar, ganha um ponto, ok, galera? Deixa o like, né, se o pessoal gosta desse vídeo. Ó, like aqui, amiguinho. Muitos likes. E vamos começar. Minha mãe vai começar. Vamos lá, galera, coloquei aqui a venda na minha mãe agora. Eu vou girar ela um pouquinho aqui, pra ela não saber qual piscina ela vai pular, ok? Pronto, agora é só vir aqui, vir aqui pra ficar pra frente. Certo! Agora eu vou escolher... Vem pra cá um pouquinho, galera. Pra esse lado aqui. Mais pra cá. Aqui. Vai querer pular nessa piscina, sim ou não? Sim. Então vamos lá, galera. Ela vai dar um pulinho e vai ter que adivinhar qual piscina é que ela vai pular. Vamos lá. Três, dois, um e pode pular! Qual é a piscina? A de bolinha de piscina. É fácil, bora ver se acertou. Um ponto pra minha mãe. Agora é minha vez, que ela vai colocar a venda em mim. Vamos lá. Amiguinho, agora eu vou dar uma girada aqui no velhote. Isso aí, galera. Mais, mais, mais. Vou levar ele pra passear um pouquinho. Assim. Ixi. Assim. Qual será a piscina certa? Eu não tô vendo nada. Pode ir? Qual é? Espera aí. Quer pular nessa? Já tem uma piscina aqui na frente? Já. Galera, será que essa piscina é boa? Eu vou querer pular nessa. Então, pode. Eu tô com medo. Vai, pode? Pode. O que é isso, galera? É uma coisa gosmita. O que foi isso? É de gelatina? Errou! Errei. É o quê? Slime. Ah, slime. Nossa, galera. O meu pé pisei na piscina errada. Eita. Então, ó. Eu não ganhei um ponto, galera. Agora é a vez da minha mãe novamente. Vamos lá. Vamos lá, galera. Eu pulei na piscina de slime e errei. Pensei que confundi com gelatina. Agora, vamos. A vez da minha mãe. Bora ver. Ela vai girar. Vamos lá. Duas giradas. Tá bom. Pronto. Aqui é mais pra frente. Bora dar uma andada pro lado. Nossa, que lindo. Não, não dá pro lado. Mais pra cá. Depois pro outro. Pronto. Quer pular nessa piscina? Sim ou não? Sim, repotou aqui. Vamos lá, galera. Minha mãe vai pular. Três, dois, um e... Vai! Aí, o que será que é essa piscina? Alguma coisa líquida e... Quem que será? Gózmenta, eu perguntei. O que será que é... Levanta o pé, mãe, pra mostrar como é que tá o pé. Por aqui. Levanta o pé, vai. Ó, galera. Olha o pé da minha mãe. Tá gostoso. E aí, vai ter que adivinhar. Bora ver se vai ganhar ponto ou não. Deixa eu me lembrar o que que era. Não pode dizer. Gelatina? Errou! É espuma! Espuma colorida. Galera, tá todo mundo achando que é gelatina. Então... Olha, tão bom, Gabi. Continua, ó. Um a zero pra minha mãe. Porque ela não aceitou agora. Agora vai pra minha segunda chance. Amiguinhos, agora, novamente, o velhote. Vou dar uma rodadinha. Uhul! Um passeio! Galera, eu fico assim porque eu não enchergo nada e fica ruim. Dessa vez eu vou acertar. Vou acertar a piscina que eu vou pular. Pode ir. Cadê? Tem piscina aqui? Tem piscina aqui? Aonde? Aqui? Quer ser velhote? Quero! Vai. Pode? Pode! Vou pular a piscina. Três, dois, um... Ixá! Ah! Essa aqui é muito fácil. Essa daqui, galera, bolinha de piscina. Ah! Acertou um a um. Um a um. Aê! Agora é a vez da minha mãe, novamente. Agora, galera, é novamente a terceira chance da minha mãe. Vamos girar. 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 Pronto. Agora, vamos lá, dar uma andada pra cá. Desse lado. Mais pra frente. Aqui! E aí, vai querer nessa piscina? Não. Não? Então, bora andar um pouquinho mais pra cá. Ah! Pra cá. Vai querer essa? Sim? Então, bora lá. Vai ter que adivinhar que piscina é essa. Pode ir! Lá vai. E... Galera, será que... Meu Deus, Alisa! Vai acertar? O que é essa? E aí, o que será? Será que ela vai ganhar ponto ou não? O slime mais tá muito líquida. Gelatina! Bora ver se acertou. Será? E... Acertou! Puxa, ainda bem. Até o cinco deixou de escolher essa. É, ela deixou de escolher essa e escolheu gelatina. Então, tá dois a um, galera. Mostra aí como é que tá o pé de gelatina. Pé de gelatina! Gelatina quase líquida. Agora, galera, terceira vez pra mim. Vamos lá. Agora, amiguinho, mais uma vez esse pandinho aqui. Vamos rodar, vamos rodar, vamos rodar. Vamos passear na floresta. Vamos lá. Eita. Qual será a piscina? Quer essa? Quero! Então, pronto. Pode ir? Pode! Eu vou ter que pular ou vou ter que... Que, que... Então não faz. Não faz. Então eu não vou pular agora. Não, vou pular. Vai. Três, dois, um e... Que isso? Não tem nada aqui quase. Tá meio escorregadinho. Mas tá estranho, galera. O que será isso aqui? É slime? Não, errou! O que que é? Esponja! Ah, não! Parece slime. Parece muito, galera. Então, tá quanto? Continua dois a um, né? Agora vamos pra penúltima rodada. Quarta rodada da minha mãe. Vamos lá, galera. Agora, quarta vez da minha mãe. Quarta chance. Vamos girar. Girar. Girando. Agora, pra dificultar, vamos dar um passeio aqui. Um passeio aqui. Um passeio aqui. Vamos andando pra cá. Chegou! Vai querer essa piscina? Quero! Ok. Vai lá. Pula aí e vê se vai. Bora lá. Ai, 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 ai. Ai, ai, ai. É muito gostoso. O que será? Será que ela vai acertar? Lembrando que tá dois pra ela e um pra mim. Vamos lá. O que que é, mãe? Bolinha de zopor. Bora ver? Tira aí. Acertou! É muito gostoso, amiga. Bolinha de zopor. Mostra aqui, galera. Mostra aqui. Como é que ficou? Bolinha de zopor. Tô de sapato de bolinha. Sapato de bolinha de zopor. Sapato de bolinha. Sapato de bolinha. Então, 3 a 1, galera. Eu preciso recuperar meus pontos. Vamos lá. Agora, minha vez. Amiguinhos, agora a penúltima rodada do velhote. Eu tenho que ganhar porque eu tô com um ponto, tá 3 a 1. Eu não quero perder. Então, o Zé Mano que tinha graça pra ganhar tudo. Galera, todos vão por mim. Comenta assim, o velhote vai vencer. Vai vencer. Eita, agora eu tenho que acertar. Eu vou acertar agora. Eu vou acertar essa piscina certa. Aqui? Não. Aqui? Aqui. Quer? Quero. Ou eu tenho que acertar essa piscina? Bora. Piscina, por favor. Acerta. Bora, bora, bora. Piscina. Ah, de novo. Espuma. Espuma. Foi repetida. Que espuma, né, galera? Eu tinha acabado de ir. Que sorte. Minha mãe colocou. Foi fácil pra mim, né? Então, 3 a 2. Agora, bora. Eu pensei que ele fosse confundir com o slime. É, não confundir agora. Vamos lá. 3 a 2. Agora, última rodada. Vamos lá, galera. Agora, última chance da minha mãe. Vamos lá. Vamos girar. Vamos girando. Lembrando que tá 3 a 2. 3 a 2 pra gente. Minha mãe tá na frente. Bora lá. Vamos dar um passeio. Um passeio aqui. Um passeio nessa parte aqui. Vai girando pra cá. Mas pra cá pro lado. Pode ir. Mas pra cá pro lado. Isso. Mais aqui. Quer essa piscina? Quer? Sim? Então, bora lá. A vida aqui. Vai lá. Ih, galera. Ah, meu pequeno. Eu já não queria essa mão. Vai ter que adivinhar pra ver se ganhou ponto. E aí? Levanta o pé, Oi, pra ver. Levanta o pé. Colou. Colou. Vai, eu não acho que... Ih, o pé colou, galera. Tá difícil aí. Vai ter que adivinhar. Slime. Slime. Bora ver se é. Acertou. Como é que eu vou tirar meu pé? Galera, então, ó. Ela não gostou de ir pra piscina, mas ela acertou, né? Então tá quanto? 4 a 2. Agora eu vou pra minha última rodada. Eu tenho que acertar. Eu já perdi, mas eu quero pelo menos acertar. Vamos lá. Amiguinhos, ganhei um sapato novo. Sapato de slime. Eita, galera, sapato de slime. Bora lá pra rodada. Amiguinhos, a última rodada do velhote. Vou acertar, vou acertar. Tossam por mim. Roda, 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 roda. Passeia, 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 passeia. Esse passeio sempre me confunde, galera. Eu penso que eu vou pular em uma piscina e na hora é outra, né? Vamos ver. Essa aqui? Essa? Não, não quero. Calma, calma, hein? Eita, por que piscina longe é essa? A piscina tá muito longe. Tem uma piscina aqui? Volta mais. Essa outra aí. Essa aqui não. Essa aqui é fácil. Essa? Quer essa? Quero. Então entra. Eita, tá muito gelada. Que isso? Tô confundo, peraí. Gelatina. Acertou. Gelatina. Aê, acertei. Ficou quatro. Fiquei com três. E eu com quatro. Ah, galera, a Tia Graça ganhou. Eu ganhei, amiguinho. Mas agora, galera, vamos tentar fazer um desafio aqui super legal. Vê quem consegue passar pelas cinco piscinas de uma vez. Será que o velhote ou será que a Tia Graça consegue? Vamos lá. Então, galera, agora a gente vai fazer um desafio pra andar pela piscina, pelas cinco. Só pode pular nas piscinas. Não pode pular fora, ok? Vamos lá. Primeiro de gelatina. Aí eu piso na de slime. Aí minha mãe entra. Vai. Opa, na de slime. Aí agora na de piscina de bolinha. Essa aqui ali. Eita. E agora na de espuma. Uou. E agora na de bolinha de zofor. E pulei. Viu essa? Bora, mãe. Desafio. Vê quem eu me consegue. Bora ver se eu me consegue. Já consegui. Agora é pra piscina de bolinha de zofor. Quer que eu me ajude? Bora. Vai. Bora ver se eu me consegue. É só tirar o excesso. Opa. Agora vai pra essa aqui. A próxima de espuma. O pé grudou. As bolinhas grudaram no pé. E agora a de zofor pra finalizar. Tá fazendo graça, galera. Bora. Aí. E a última. Finalizou. Então a vencedora foi a Tia Graça. Espero que vocês tenham gostado. Não esquece de deixar seu like, inscrever no canal, ativar o sininho. E é isso. Tchau. E até o próximo vídeo.